Hebreus é um livro, é uma carta predominantemente cristológica, é uma mensagem que anuncia Cristo em seus vários aspectos e quando você então lê Hebreus, você precisa contemplar esse Cristo maravilhoso, esse Cristo excelente, esse Cristo que é superior a Moisés, esse Cristo que é superior aos anjos, esse Cristo que é superior a todos os sacerdotes da antiga aliança, ao próprio Arão, esse Cristo que é a expressão exata do ser de Deus, é interessante que essa palavra expressão exata no texto grego ela é o carácter, Cristo é o carácter de Deus, e qual a importância disso, bispo Josué, em relação a falar que Cristo é o carácter, esse termo carácter ele traduz a ideia de um selo, imagine um selo que tem um brasão, que tem uma forma, que tem uma figura e esse selo então ele pode ser impresso em alguma superfície, Cristo ele é tanto a expressão, ele é tanto a imagem, como também ele é o próprio selo, quem quer conhecer Deus, quem quer conhecer o Pai, precisa se achegar até Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas, então Hebreus deve ser uma carta que deve nos atrair profundamente, e Hebreus também deve nos atrair porque é um convite queridos, é um convite ao amadurecimento, é um convite para que nós deixemos para trás tudo aquilo que é incompleto, tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que é sombra, tudo aquilo que é figura, percebemos isso claramente no capítulo 6 do versículo 1 ao versículo 4, que nós devemos deixar de lado todos os rudimentos, deixar de lado todo o balbuciar, seja da lei ou dos profetas, ou de qualquer tipo de experiência, por melhor que seja essa experiência do nosso passado, nós precisamos deixar de lado todo peso, tudo aquilo, mas por que deixar de lado? Para avançar, para aquilo que é perfeito, ora Cristo mostra, Hebreus mostra quadros gloriosos de Cristo, e o tema de Hebreus é um tema duplo, é um tema duplo, porque o tema principal é Cristo, enquanto a expressão de Deus, enquanto o pleroma de Deus, e a partir então dessa visualização de Cristo como o centro do propósito de Deus, como a universalidade e centralidade de todas as coisas, nós somos convidados agora a caminhar, a avançar, abandonando todas as coisas que não são Cristo, e deixando de lado, deixando para trás. Mas agora que vem, digamos, a parte conflitante da nossa experiência, porque sabemos que Cristo é maravilhoso, sim ou não? Sabemos que Cristo, Ele é tudo, sim ou não? Sabemos que Cristo é a expressão exata de Deus, sabemos que Cristo, Ele é a imagem de Deus, Ele é o herdeiro de todas as coisas, sabemos que Cristo é superior a tudo e a todos, a antiga aliança, a tudo. Sabemos que fomos convidados também a avançar e a deixar de lado tudo aquilo que pode nos amarrar. Mas na nossa experiência, queridos, isso nem sempre é assim. mesmo, mesmo tendo uma visão clara, uma visão gloriosa de Cristo, nós, no caminho, encontramos muitos desafios. Não é verdade? Pense um pouco na sua vida, pense um pouco na sua experiência cristã. Então, vamos lá.